Oi! Tu mirando com a 150 do celular, que nem é de grande dedo! Eu tô deixando pagar ele sozinho, ou? Isso mesmo! Ele roubou a gente desse negócio aí! Mentira, pai! Eu sou alerta! Eu sou alerta por quê? Porque a senhora não veio roubando a gente! Se a mulher me pagar, senão eu não vou pagar! Aí temos outro! Temos outro ridículo! Ele vai pagar! A Nato tá devendo o povo todo assim? Quem não deve, não deve! Se o pagão não puder! Pai, o dívida é pecado! O senhor é um homem cristão, deveria me pagar! Pai, deixa eu explicar aqui! Pai, não bebe a filha! Eu vou explicar ainda! Menos 1.200 reais! Ou você me dá! Esse mês ainda não tem gasto feca! Menos 2, menos 20! Menos 2 de quem amou! E os 10, e os 10 de cigarro! Eu fui um golidão! Meu irmão, deve ter que ter um babado no golidão, meu amor! A caixa tá empeorando! Eu acho que eu paguei! Eita! Ah! Será que eu não lembra? Mas eu lembro! Ah! Meu amigo palhaço! Tá pagando comida pros outros sem ter dinheiro, Nato? Sabe o que ela faz? Tu paga! Eu tenho uma conversa séria com o senhor! O senhor é um homem cristão! O senhor sabe que dívida é pecado! Eu vou explicar ao povo porque o senhor me deve! A gente foi sacar dinheiro! O senhor não teve como sacar! Eu tirei do meu dinheiro e lhe dei! O senhor disse que a medalha não me pagou até hoje! Eu paguei, filha! Eu não tenho o meu dinheirozinho! O que é isso? Olha o dinheiro! É meu! É todo meu dinheiro! Sabe o que é que foi minha moeda que eu juntei? Calma aí, ó! Eita! Não! Não, meu amor! É 210 reais, né? 20 não! Você pegou o motor meu aqui, foi? Deu! Deu! plain! Lá! Se eu tava pedindo moeda... Como ele dizem lá me deixe, vem pra cá, só perdi pegar minha foda! Meu? Eu não peguei, não! Nath, devolve a moeda do homem, vai! Duas caixas! Devolva!